Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista da Rede Liberdade, hoje com o nosso companheiro histórico de militância da esquerda do PT, Delube Soares. Delube é matemático, professor, integrou o Diretório Nacional do PT de 1998 a 2000, foi tesoureiro e, acredito, criador da CUT, um dos fundadores da CUT e do PT, além de coordenador das campanhas de Lula em 89 e 98. Boa tarde, Delube. Boa tarde, tudo bom? Mas a campanha que eu coordenei, que foi melhor, que deu sucesso, foi em 2002. Opa! Eu e o Zé Disseu, nós éramos organizadores da campanha. Então, foi uma campanha muito bem feita e, graças a Deus, levamos o Lula na presidência. Agora queremos levar o Lula com esse programa, né? Programa de Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse é o programa para eleger nosso presidente Lula. Fale um pouco, então, já que você começou, fale um pouco desse programa para a gente. Não, a ideia desse plano, esse é um plano feito pela Fundação Perseu Abrams. Qual que é a nossa ideia? É de falar do nosso legado e de falar do nosso, do presente e do nosso futuro. O legado, a maioria das pessoas reconhece, estão acompanhando, acompanhou o legado, Minha Casa Minha Vida, a ampliação das universidades, a ampliação da indústria brasileira. Nós passamos, saímos de uma produção de um milhão e meio de veículos para seis milhões de veículos. Emprego, emprego, emprego. Aumento da renda, aumento da renda. Salário mínimo, que era 80 dólares. Nós transformamos o salário mínimo em 300 dólares. Esse é o legado. E várias outras conquistas na área da educação, na área da saúde, mais médico. Imagina se nós tivéssemos o mais médico hoje, na pandemia. Qual o resultado melhor que seria? Então, nós fizemos, temos o legado. Isso é o legado. Tem o presente. O presente é o enfrentamento com a política genocida desse atual governo. Política da fome, política do aumento da miséria, política da inflação, da gasolina a mais de oito reais. Todos esses problemas que nós estamos vivendo, nunca vi falar no Brasil que faltasse alimentação para a população. Isso está faltando. Tem a fila do osso, tem isso, tem aquilo outro. Muita gente passando necessidade. Segundo, esse é o enfrentamento desse governo. Um governo que deixa de governar e entregou o orçamento para o central, para o Congresso Nacional. Segundo, o plano fala do futuro. O que é o nosso futuro? É indústria limpa, indústria que venha beneficiar não só os povos do interior, mas também das grandes cidades. Melhorar o transporte com metrô, com trem de alta velocidade, para passageiros, interligando todas as capitais do Brasil. Nós precisamos pensar que o financiamento público, ele deve ser para que as pessoas que mais necessitam, ou seja, um pequeno empreendedor, um pequeno comerciante, a agricultura familiar, os acampamentos sem terra. Precisamos recuperar a reforma agrária, precisamos recuperar a dignidade das mulheres, que está sendo aviltada. A lei de Maria da Penha foi uma coisa muito importante, mas muita gente desconsidera. Então, nós temos que pacificar o país e botar o país a crescer com uma indústria limpa, uma indústria em plano, botar em todas as cidades, gratuitamente, o Wi-Fi. Está chegando o 5G no Brasil, já devia ter sido acontecido há quatro anos atrás, mas sabia desse governo, esse governo atrasado. Nós temos que recuperar, Luiz, recuperar três coisas importantes. Primeiro, revogar a emenda 95, que impede a recuperação do salário mínimo, que impede a valorização da educação. Nós temos também que mexer na reforma trabalhista, trazer os direitos trabalhistas de volta, dar autonomia para os sindicatos sobreviverem, praticamente fecharam o sindicato, e também na reforma da Previdência, o que eles fizeram. Em um lugar complementar são as privatizações que eles fizeram. Estão privatizando, quer privatizar o Correio, Petrobras, entregar tudo de graça, fez assim com a BR, fez assim com os postos de petróleo. Nós temos que recuperar tudo isso. Isso é uma coisa muito importante para a gente fazer. Está tudo aqui no plano de reconstrução. Agora, esse plano será aperfeiçoado. Nós temos um plano, nós temos a perspectiva de lançar o Lula candidato a presidente da República, nós temos a perspectiva de fazer uma aliança ampla, o PT com o PV, PSB e o PCdoB, e uma coligação mais ampla do que isso, atraindo o PSOL, atraindo o PSTU, atraindo a rede, atraindo outros partidos, inclusive o partido do Kassab e o PSD. Então, essa é a linha. E várias pessoas importantes do Brasil, que estão em outros partidos, que também têm declarado apoio ao candidato Lula. Então, nós temos uma coisa importante. Temos um programa, que é esse aqui. Temos um candidato, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e temos a experiência de campanha que nós já fizemos pelo Brasil inteiro e temos condições de fazer. Então, essa é a base do plano. É isso que está acontecendo no Brasil. Sobre esse plano aí, a Alexandrina traz duas questões interessantes. Ela fala um pouco do que aconteceu, do que aconteceu olhando para o futuro, que ela pergunta se o Brasil vai voltar a ter desenvolvimento com distribuição de renda, e também ela pergunta se o plano contempla a política para diminuir as desigualdades regionais. Olha, isso é uma questão muito importante do plano. Um, a desigualdade regional. No plano está claro. E o Lula falou lá na Europa. Vai botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Quando nós fomos governo, a Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores polo-industriais do mundo, teve um desenvolvimento muito grande. Nós queremos manter a Zona Franca de Manaus. Queremos manter a interiorização da indústria no Brasil. Sai do grande Rio, São Paulo, Minas Gerais e para os demais estados. Então, isso é fundamental. Porque a indústria, o Brasil não pode viver sem indústria. Esse negócio que a indústria é coisa do passado é conversa piada. Sem indústria não tem emprego. Sem emprego não tem renda. Não tendo renda, não tem como a população sobreviver. Então, é fundamental ter a questão da indústria brasileira e desenvolvimento dos polos regionais. Polo na Bahia, polo no interior do Piauí, no Ceará, no Maranhão, no sul do Maranhão, tem um agronegócio muito grande. Nós temos que diminuir. É o agronegócio. O agronegócio pode continuar, mas um fazendeiro do agronegócio não pode ter um financiamento de 200 milhões de reais, enquanto um pequeno agricultor não tem um financiamento de 5 mil reais parar seu chão para comprar, para fazer uma cerca, para organizar o seu pedaço. Enquanto o rico tem tudo. O dinheiro é só para os ricos. E aí o banco, o que o banco faz? O trabalho de fazer um financiamento de 200 milhões de reais é o mesmo de fazer uns de 2 mil reais. Então, nós temos que trazer os pobres para dentro dos bancos. Todos têm financiamento. Os pequenos, o pequeno comerciante, o cara que dá uma barraquinha, o cara que dá um ambulante, tem que ter financiamento. Financiamento para os pequenos, assim como foi feito em vários outros países. Bangladesh é um exemplo, na China é outro exemplo, em outros países da África também são outros exemplos, que é onde os pequenos tiveram financiamento e tiveram sucesso. Isso é o que nós temos que fazer. Não tem novidade. A novidade é botar os pequenos nos financiamentos públicos, obviamente com correção, com assistência técnica e assistência social. Botar o pobre na escola. Nós temos que ampliar as escolas brasileiras, não só de zero a seis, mas também dentro da universidade. A universidade, nós temos... Hoje, na semana passada, o Bolsonaro ficou reclamando que o PT abriu a universidade, abriu a universidade. Tem que abrir mais a universidade. Esse ministro que está aí diz que a universidade é para poucos. Nós pensamos diferente. A universidade é para muitos. Não só a universidade, a graduação, mas a pós-graduação, o doutorado e o pós-doutorado. O Brasil perdeu 880 mil doutores e pós-doutores para o exterior nesses últimos três anos. Nós temos que repatriar essas pessoas. Nós temos que buscar a gente de fora para acompanhar o nosso desenvolvimento. É uma vergonha. Você viu aí na pandemia. Não só as mortes, mas Cuba, que é um país pequeno, pequeno Cuba é pequeno, produziu três vacinas. O Brasil não consegue produzir uma. Por quê? Não tem financiamento para as novas tecnologias. Em Cuba, já vacinou todas as crianças de dois a seis anos de idade. E a população toda. Não, morreu uma criança com Covid. No Brasil, morreu mais de três mil pessoas. Três mil crianças. Três mil futuros cientistas, jovens, trabalhadores que ceifaram a vida. E a dor que traz para a família? Já morreu mais de 630 mil pessoas no Brasil. Outros países que cuidaram do seu povo, como o Vietnã, como a China, como a Austrália. Não morreu? A China, que tem sete vezes mais população que é o Brasil. Nós temos duzentos e poucos milhões e eles têm mais de um bilhão e quatrocentos. Morreu menos de cinco mil pessoas. Nós estamos vendo isso aí agora na Olimpíada. Na Olimpíada de inverno. É um sucesso total. Por quê? O governo se preocupa com o povo. Tem um partido que se preocupa. Aqui no Brasil, o governo só se preocupa com a indústria, só se preocupa com os bancos e com os milicianos e com a sua família. A família brasileira, que é o povo, eles não cuidam. Delúvio, mais cedo você me mandou um link que eu acho interessante a gente falar dele, porque você falou no início da sua fala sobre o legado. E também agora fala um pouco sobre o agronegócio. E nesse link estava mostrando que numa pesquisa aqui no estado de Goiás, que é o nosso estado, que é um estado do agronegócio, até, de certa forma, conservador, o Lula vem liderando. Esse seria também um reflexo do legado do governo Lula? Você acha que pode olhar por esse lado? Não, são vários fatores. Primeiro, a civilidade. Lula, o PT, significa civilidade. Significa respeito às pessoas. Esse governo está aí, não respeita ninguém. O legado do Lula é muito forte. Qual que é o legado? É o salário mínimo. É o financiamento para os médios e pequenos. O respeito. O fim da caristia no Brasil. A cesta básica. O salário mínimo não dava para comprar três cestas básicas. Hoje não dá para comprar nenhum. Nenhuma. Uma e meia, mais ou menos. Então, minha casa, minha vida, pessoas na escola, negros na universidade. Então, esse é o legado. As pessoas olham o legado do PT e olham o que o Bolsonaro fez. Você que é aí da cidade de Goiás, quantas obras o Bolsonaro fez aí? Ou melhor, em Goiás, quantas obras o Caiado, que é aliadíssimo do Bolsonaro, está dizendo que agora não é aliado, mas aliadíssimo do Bolsonaro. E o Bolsonaro fez em Goiás. Não tem uma obra. Só promete. Não, só fala o que vai fazer, mas não faz coisa de espanhão. Então, o Lula está liderando as pesquisas em Goiás, essa do Popular e outras que têm saído por aí. Outro dia, eu conversei com um grande empresário aí. E ele falou assim, olha, eu faço pesquisa uma vez por semana. O Lula está liderando. Liderando com dez pontos de frente. Depois veio a pesquisa do CERP, que ninguém pode acusar o CERP se favorável ao PT. E o Lula nunca foi à TV Ianguera, com a família que domina a TV Ianguera. Nunca concordou com o PT. É da classe dominante. Sempre ficou puxando o saco dos governos conservadores que Goiás já teve. Eu conheço esse pessoal desde o governo Leonino Caiado, o Irapuá, o Aré Valadão, etc., etc., etc. Então, não tem... O Lula está liderando porque o povo não aguenta fundo. O povo não aguenta a falta. O emprego, a baixa remuneração salarial, renda baixa e custo de vida alto. Olha, você quer ir de Goiás, pertinho aí do grande agronegócio que existe em Goiás? É inconcebível um litro de óleo de soja custar oito, nove reais no supermercado. É inconcebível a gasolina ser oito reais em Goiás. Em alguns postos, mais de oito reais. É inconcebível a carestia. Porque quando eu falo o óleo de soja, é uma coisa que as pessoas acham que não come soja. Mas quando você está comendo frango, tem soja na ração. Quando você está comendo porco, tem soja na ração. Tudo isso, à medida que aumenta o preço, por que a gasolina está cara? Por que o óleo de soja está caro? Porque nós pagamos o preço do óleo de soja, da soja que é exportada. Não tem o estoque regulador. Acabou a dispensa brasileira. A dispensa, quando você vai... Você talvez é mais novo, mas na minha casa sempre teve uma dispensa. Onde você vai no supermercado, compra as coisas mais duraduras, que não perde por dois, três meses, e você vai tendo a dispensa e vai organizando a sua vida. O Brasil tinha o estoque regulador. A dispensa do Brasil se chama de estoque regulador. O governo federal, ex-governo do Temer e do Bolsonaro, acabou com o estoque regulador. Então, a soja que está custando R$ 200, nós estamos pagando o óleo de soja, da soja dos anos... Mas ela é produzida no Brasil. Tem que ser preço de custo da produção, não da exportação. A mesma coisa é o petróleo. Luiz, você sabe. Você que acompanha muito e todos que estão nos acompanhando. O petróleo brasileiro é tirado do pré-sal e em terra firme, também explora bastante, a R$ 8. R$ 8. E quando você está pagando, esse negócio do preço internacional, você está pagando o petróleo, hoje, a R$ 100. A Petrobras está tungando do brasileiro R$ 92 e passando para os empresários que compram a ação da Petrobras. Enriquecendo os estrangeiros e empobrecendo o povo. O Lula já falou. Não vai ter paridade de preço e nem vai ter paridade de dólar. Porque nós temos que rever isso. O petróleo que o Brasil vai exportar, tudo bem que a gente exporta R$ 100, mas o que vai consumir é que nem você pensa em produção, é produzido em solo brasileiro. E tem um povo, tem gente que é dono do solo brasileiro. Quem é? Os 220 milhões de pessoas que moram no Brasil, que nasceram aqui, homens, mulheres, velhos e crianças. Esse é o dono do petróleo brasileiro. Eu sou da época, Luiz, que a gente fazia campanha pelo petróleo é nosso. O nosso maior sonho era ser autossuficiente de petróleo. Conseguimos, graças ao investimento do Lula, na ciência e tecnologia, para descobrir o pressão. Descobrimos. Hoje nós somos autoprodutores de petróleo. Se não é essa Lava Jato, maledita da Lava Jato, que foi desmascarada, nós já devíamos estar exportando, consumindo hoje, 3 milhões de barris e exportando 3 milhões de barris. Nós estamos consumindo só 2, porque a recessão fez isso, só 2 milhões de barris, exportando 1 milhão de barril. Porque desestruturou a maior empresa de energia do país. E nós estamos vivendo a crise energética. Tudo isso é falta de gestão, de compressão. Por isso que o povo, em Goiás, tem essa matéria que foi feita, muito bem feita, pelo jornalista do Metrópole. O que ela fala? É muito simples. Os fazendeiros, algumas pessoas, inclusive, cidade de 10 mil habitantes, tem 10 pessoas se dando bem, 10 famílias, o resto passando fome. É isso que está acontecendo no Brasil. Por isso que o povo quer uma nova política. E essa nova política chama um plano nacional de reconstrução do país. É que é isso aqui, reconstrução do país, transformação do país, transformar o país. O que é transformar o país? Eu tenho um país com a educação decente, com a saúde decente, o povo do SUS valorizado, com bons hospitais, com equipamento, a mesma coisa na educação, a mesma coisa no transporte. E valorizar o transporte público. Valorizar o transporte público. Valorizar principalmente o quê? As pessoas, dando a elas uma condição de educação, uma condição de saúde, e para que elas possam trabalhar, produzir a sua renda e criar a sua família. No dia foi o maior sucesso. Uma moça saiu com a camisa, não sei aonde aí. Cerveja e picanha, final de semana. Foi o maior sucesso isso aí, que o povo não está comendo carne. E carne no Brasil, nós somos os maiores exportadores de proteína animal. e as pessoas passando fome. A gente vem em Cuiabá, fila do osso. A gente vê outros lugares assaltos de caminhão, de alimentos. Porque a população está passando fome. Não tem casa para morar. O Bolsonaro não construiu uma casa. Nem acabou os projetos que estavam em andamento para a população. Nós temos que fazer igual fizeram na China. A China hoje não tem uma pessoa que não tem casa própria. com água. Só o ano passado eles fizeram. Há dois anos atrás, eles fizeram 26 milhões de novas habitações e reformaram 45 milhões das habitações. Por que nós não temos... Nós hoje temos um tempo subicional de 10 milhões de casa. Em cinco anos, nós podemos resolver isso. Mas é um plano. Nós temos que tirar as pessoas do aluguel. Temos que tirar as pessoas do aluguel. Cada um tem que ser uma casa para morar. Com água e esgoto. E com a chamada mobilidade urbana, acessibilidade ao transporte público, seja ônibus, seja metrô. Então, é isso que nós temos que fazer. É por isso que a população de Goiás quer votar no Lula. E vamos derrotar aí a família de Goiás, da antiga Goiás, velha. A gente chama-se Goiás, Goiás, velha. Fora de Goiás. Agora é a cidade de Goiás. Vamos derrotar essa família, esses caiados. Es caiados é o atraso do atraso. Com certeza. Sempre foi atraso do atraso. O que foi o governo Leonid e Caiado? O que foi o governo ali em Baladão? Irapuã, atraso do atraso. Então, nós vamos derrotar o Caiado no voto. Vamos derrotar o Bolsonaro no voto. É isso que nós vamos fazer. A população brasileira vai... Eu estou trabalhando para isso. Você está trabalhando no seu canal. E a população está acompanhando. Por isso, as pesquisas do Lula estão aí no limite de ganhar a eleição no primeiro turno. Outra pergunta aqui que foi feita. Se, continuando ainda nesse projeto, se o projeto vai fortalecer o SUS? É, eu... Quando teve duas coisas no governo Temer... Primeiro, o governo Temer, que resolveu acabar com a farmácia popular. Tem uma parte. Depois veio o Bolsonaro, encerrou mais médicos. Encerrou mais médicos, botando no olho da... Botando para voltar para Cuba. Os médicos cubanos, os bolivianos que estavam aqui, os paraguaios, os portugueses. Tinha muitos médicos. Botou para fora 18 mil médicos. Não botou ninguém no lugar. E os médicos, que ainda são formados, pelo menos mais de um terço, são de família rica. Porque não deu tempo ainda da universidade de formar médicos, juízes, advogados, do ProUni. Tem muito pouco médico negro. Tem muito pouco médico de classe média. Classe média baixa. Fim de trabalhador, filho de trabalho. Então, essa é uma política que eles interromperam. E interromperam o programa mais importante que a companheira Dilma criou. que é o Ciência Sem Fronteiras. Que o aluno sai daqui, vai estudar um ano, dois anos lá fora, e aprende o que as outras universidades do mundo estão... Nós não somos... Mesmo quem estuda na USP, na UNICAMP, na Universidade Federal do Rio, ou na UNB, sabe tudo. Nem a Universidade Federal de Goiás. A universalização do saber, nós temos que ter interligação entre o brasileiro e outras comunidades. Então, o governo destruiu isso. O que nós temos que fazer? E está aqui no nosso plano. Valorização do SUS. Valorizar os profissionais, valorizar os equipamentos. O que é o equipamento que nós chamamos? É o prédio do hospital, é o prédio da UPA, é o prédio do posto de saúde, não importa. Garantir uma efetiva realização do atendimento. Médico de família para todas as famílias do Brasil. Aí nós estávamos vendo uma moça do Ceará aí falando. No Ceará, quando tinha uma cidade chamada de Capuí, eu estive lá, o governo era o Zé Hilton. Lá tinha, naquela época, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, médico de casa em casa, cuidando do pré-natal, cuidando da sua família. Lá na prefeitura do PTI, chamava de Capuí a cidade. Nós temos que fazer isso em todas as cidades do Brasil. Aí a Alexandre colocou o nome dele, José Hilton. José Hilton, o nosso prefeito que iniciou essa tarefa. Aqui em São Paulo, eu sou goiânico, mas moro em São Paulo há algum tempo, mas continuo com o meu título aí, militando no PT aí de Goiás. Aqui em São Paulo, tinha uma cidade chamada de Adema, que era uma confusão muito grande. Então, os prefeitos do PT, os prefeitos progressistas, e hoje virou uma coisa fenomenal a cidade. Então, é isso que nós temos que fazer no Brasil inteiro. Tem que ter médico de saúde, médio de família, os hospitais bem equipados, os prédios não podem ter goteiras, equipamentos de primeira geração. Quantas pessoas morreram na pandemia por falta de dois problemas, oxigênio e aparelho. Os respiradores, nós não tínhamos. E não sabíamos como comprar, porque o Bolsonaro não deixava de comprar, porque nem uma empresa vem direto para um município ou para um prefeito, para um governador. Na crise, todo mundo queria, e o governo atrasou. E atrasou na vacina. Nós temos que produzir essas vacinas. Nós temos que produzir insumos para permitir que os médicos e os remédios brasileiros barateiam e voltar à farmácia popular. Médicos de família. Temos que voltar o mais médicos. Se necessário, vamos trazer médicos de fora. Pode ser cubano, pode ser boliviano, pode ser americano, quem quiser vir. Para que todas as famílias sejam assistidas. Nós temos que ter saúde. Temos que ter educação de qualidade para que as pessoas possam produzir sua renda. Produzir e, assim, crescer. Então, é fundamental essa pergunta da Alessandrina sobre o SUS. O SUS deu um show nessa pandemia. Se não é o SUS, tinha morrido muito mais gente. E os trabalhadores do SUS são heróis. Assim como os médicos cubanos que saíram daqui do Brasil foram salvar na época mais dura pessoas na Itália, na Espanha. Tanto é que a Europa inteira propôs os médicos cubanos o Prêmio Nobel da Paz. Aqueles que foram expulsos pelo Bolsonaro aqui. A Espanha, a Itália, a Alemanha não é nada comunista. Mas os médicos estavam preparados para fazer esse tipo de trabalho. porque são médicos de família, acompanham as famílias. E muitas das vezes, quando as pessoas foram atingidas pelo Covid, tinha que ter um tratamento inicial básico. Não é uma cloroquina, esse kit, esse kit, kit cloroquina, que é uma vergonha. Então, isso é o que nós temos que fazer. Nós não podemos ter pressa. o Lula e o nosso futuro governo tem que medir passo a passo. Não é no segundo dia que o salário mínimo vai voltar ao seu poder real, mas vai voltar ao seu poder real. Vamos discutir com a sociedade, o que a sociedade quer. botar uma equipe de jovens para administrar a política brasileira. Nós, que já estamos com mais de 60, eu estou com mais de 60 e 50, eu estou com 66, nós temos que permitir que a juventude ocupe o nosso lugar. Para que o Brasil, daqui a 30, 40 anos, seja uma potência mundial. que a nossa agricultura seja uma agricultura saudável, orgânica, limpa, valorizar as terras. Nós temos que fazer financiamento aos pequenos e médios proprietários de terra para recuperar as pastagens, recuperar as terras que estão muito arrasadas no Brasil. Não tem que abrir novas fronteiras. Se você faz um processo de financiamento de recuperação das terras com um novo plantio, novas tecnologias. E nós temos que fazer financiamento para o pequeno. O pequeno é que bota alimento na água. Valorizar o sem-terra, valorizar a agricultura familiar. Ontem eu tinha um debate com o Elias, da FETAEG. E mostravam para ele, Elias, olha, nós não temos outro recurso. Nós temos que valorizar a agricultura familiar. E também conversei com o Valdir, do MST. E parabenizei o Valdir. Valdir, o MST está de parabéns. Eu vi várias, várias matérias dessa pandemia. O MST arrumando um caminhão, indo lá no acampamento, colhendo os alimentos e distribuindo para a população pobre. Eu não vi um agronegócio distribuindo um abacate para ninguém. Um grão de soja, um grão de milho. Eu não vi ninguém das usinas distribuindo um quilo de açúcar. Um litro de álcool gel. para ninguém nessa pandemia. Eles só querem o lucro. O lucro, né? O lucro enriquecendo as suas famílias para que seus filhos possam morar no exterior. Então, esse é o mundo que nós temos que mudar. Nós não queremos que o pessoal mude do Brasil. Nós queremos que o povo fique aqui. Por isso, nós estamos trabalhando junto à população brasileira. Por isso que Lula está liderando as pesquisas nacionais e começam a liderar em Goiás. E nós vamos ter grande surpresa eleitoral em Goiás no que refere ao próximo governador, à próxima bancada. Tem deputado aí que elege xingando os outros. Isso vai acabar nessa eleição. E vai acabar o fake news. Vai acabar o negócio de arvinha. Porque a população está sentindo o seguinte, não adianta comprar um fuzil se você não tem feijão. Aí o presidente, o genocídio lá, em vez de comprar feijão, cobra fuzil. Compra revólver. O que você vai fazer com revólver? Revólver não mata a fome. Aliás, mata pessoas. Mata as pessoas. Estimula a violência. E nós somos da paz. E o Lula foi muito bem no aniversário do PT. Nós precisamos preservar a luta contra o ódio e a luta contra o ódio é o amor. A luta contra a desigualdade. A discriminação é a solidariedade. É isso que nós temos que fazer. Mais do que isso é pensar em outra fantasia. E o povo, o povo trabalhador quer isso, quer paz, quer renda, quer trabalhar, carteira assinada, nada de carteira verde e amarelo, que não serve para nada. Quer voltar a ter segurança na sua aposentadoria. Nós temos que recompor a aposentadoria. Essas coisas que nós temos que fazer. e o Brasil ser um prazer dos produtores e exportador não de commodities, não do grão de soja, mas da soja beneficiada, do nosso minério de ferro beneficiado para gerar a indústria e gerar emprego no Brasil. Não podemos mais vender a carne em natura como nós vendemos, inclusive vendemos boi em pé, porco em pé, frango em pé, nós temos que industrializar os nossos produtos para gerar emprego aqui e para a gente poder exportar a nossa produção, mas para ter renda no Brasil e não ter renda somente quem produz que eu hago negócio. A Alexandrina faz um comentário muito interessante, um depoimento muito bonito, que ela fala que o povo nordestino ama Lula porque pela primeira vez o Nordeste teve políticas públicas desenvolvimentistas com o pobre sendo contemplado. Depois ela ainda coloca que a agricultura familiar precisa ser fortalecida e assim, para terminar, para te jogar a bola, levantar a bola para você, ela faz uma pergunta. Qual será o papel do BRICS no próximo governo Lula? Olha, quando nós criamos o BRICS, que é um acordo Brasil-África do Sul que veio depois Índia e China e a Rússia, foi a tentativa de sair da política assim, americana com americana e Canadá, Estados Unidos e Canadá e Europa. Aí os nossos produtos passaram a ter uma negociação direta com a China, com a Rússia, com a Índia, valorizou os nossos produtos e barateou as importações. Por isso o banco do BRICS é fundamental. Muita gente fala o seguinte, não, o banco do BRICS quer concorrer com os Estados Unidos. Não, não quer concorrer com os Estados Unidos, não quer concorrer com o Banco Mundial, com o BID, nada disso. Quer criar uma nova alternativa, tirada a dependência dos americanos. Enquanto só os americanos compravam, os americanos e o seu país da Caio, que era a segunda economia do mundo, comprava soja, a soja era menos de 10 reais a 10 dólares a saca. À medida que nós começamos a exportar soja para outros países, o preço foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, o preço da saca de soja bate a 200 reais essa semana passada. Então, valorizou os nossos produtos. Mas não é só isso que é importante. É importante você entender que o mundo é para todos, o sol é para todos. Se tem uma comunidade do outro lado do mundo, que é a China, que é a Índia, que é a Rússia, por que nós não vamos negociar com eles? E é fundamental que o Brasil, porque os Estados Unidos sempre achou aquela lei que eles estão agora querendo voltar, que a América Latina, a América do Sul, a América Central e o Caribe é território americano. Aquela lei aprovada em 1836. Eles acham isso. Nós não somos, nós nunca dependemos dos Estados Unidos. Ele nunca ajudou o Brasil. que eles diziam, os americanos, diziam que aqui não tinha petróleo. E se tivesse petróleo, nós não tínhamos condições de refinar, então tinha que comprar, era mais barato comprar o petróleo lá. E quem era dono desse debate era o senhor Carlos Lacerda, direitista. E a gente falava que o petróleo é nosso, tem que ser industrializado aqui. Os Estados Unidos, acho que só eles podem ter bomba nuclear para ameaçar o mundo. só eles podem ter a frota naval para ameaçar o mundo. Esse negócio de ameaça ao mundo não funciona. O brasileiro, o africano, o japonês, a pessoa que nasce na Malásia, que nasce no Alasca, todos têm direito ao sol. Todos têm direito ao ar. Nós estamos vendo a pandemia. Quantos países os Estados Unidos ajudou? Mandou um bilhão de cloroquina para cá, para o Trump, o Trump não sabia o que fazer com cloroquina, mandou para o Bolsonaro. E o Bolsonaro dá a cloroquina para a Ema. Em vez de mandar para o Amazônia para cuidar da malária, quer dar a cloroquina para a Ema. Tem tanta cloroquina lá naquele palácio que é da brincadeira. Mas o governo americano, os americanos nunca ajudaram o Brasil. Aliás, nenhum país ajuda o outro. Os países fazem seus negócios de acordo com os interesses. E o que eu fico muito chateado é que o governo Temer e o governo Bolsonaro desprezam o Brasil. Olha o Brasil como se fosse um quintal. Como se a gente fosse quintal dos Estados Unidos. Quintal europeu. Nós não somos. Somos 220 milhões de pessoas com uma indústria forte, com conhecimento científico. Para você ter uma ideia do conhecimento científico, é tão importante que um dos brasileiros que descobriu agora essa nova variante do Covid, a Ômicron, foi um brasileiro da África do Sul, que é um dos países do BRICS. como o Brasil afastou e agora o Bolsonaro vai levar uma cracada lá com o Putin, se ele for. Se ele tiver coragem e o Putin vai propor ao Bolsonaro que entre nos BRICS a Argentina, a China, a Índia e a Rússia, porque é que a Argentina entra. E nós, nós do PT, somos ao favor, mas nós não somos do governo. quem é o governo é o Bolsonaro. Nós respeitamos até 1º de janeiro. Nós vamos tirar esse governo em 2 de outubro para que a gente, se a Argentina não entrar agora, vai entrar quando nós assumirmos. Assim como eles tiraram a Venezuela, acabaram com todas as organizações latino-americanas e agora nós temos que recompor. E a América Latina hoje é outro continente. Deram o golpe na Bolívia, a Bolívia se recompôs. Deram o golpe no Equador. deram o golpe, tentaram dar o golpe na Venezuela, tentaram dar o golpe no Chile, na Argentina. Então, governos democráticos e populares se recompôs. Nós vamos recompor no Brasil. E o BRICS é fundamental. Não é contra os Estados Unidos, não é contra o OTAN, é conversa fiada. Nós temos que ter uma relação com outro país, onde lá mora 40% da população mora na Ásia. 40% da população mora na Ásia. Mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas moram na África. Nós temos que olhar para esse local. E nós, todos nós, você que é negro, todos nós temos origem ou europeu, indian, dos povos originários, os chamados no Brasil de índio e o afrodescendente. Todos nós temos essa mistura. Então, nós, os brasileiros e hoje, a população negra, a população de origem afrodescendente é a maioria no Brasil. Como a maioria das mulheres, mas nós temos que ter política para uma minoria. Afrodescendente é a maioria. nós temos que ter política diferenciada para as mulheres que são a minoria. Não são a minoria. As mulheres são a maioria da população brasileira, está subrepresentada no Congresso Nacional, subrepresentada na política e nós temos que, não é que dá oportunidade, as mulheres conquistarão a sua oportunidade. Os negros e as negras ocuparão o seu espaço devido na sociedade brasileira. Não precisa de ninguém dar. Como não deram ao PT? Nós conquistamos. Quando nós criamos o PT, você é muito jovem, as pessoas falavam para nós, esse PT não vai dar certo, esse é um bando de maluco, um bando de maconheiro, um bando daquilo outro. E está aí, o maior partido do Brasil. Isso não é nenhuma vantagem, mas é um partido que preocupa com o país, preocupa com as pessoas e não preocupa somente com dinheiro para os seus dirigentes. então os BRICS serão valorizados do nosso governo. Está aqui, está aqui no programa, na página, acho que 120, eu acho. E sobre o Mercosul, ele será fortalecido no próximo governo do Lula? A primeira coisa que nós precisamos fazer no Mercosul é convencer o Chile a entrar no Mercosul, recompor a Venezuela no Mercosul e trazer a Colômbia para o Mercosul. porque nós temos dois países. O Brasil é o país com o maior número de habitantes, a economia mais pujante da América Latina. Depois você tem a Argentina e a Colômbia disputando pau a pau. Agora, para você viver feliz, o seu vizinho tem que estar feliz. Nós temos que botar todos os países da América Latina no Mercosul. Não pode ser só Brasil, Argentina, para agora. Nós temos incluído a Venezuela. Aí entrou o Bolsonaro e excluiu a Venezuela. Nós temos que trazer a Venezuela, trazer a Colômbia, trazer a Bolívia e trazer o Chile com todas as dificuldades que existem para que a gente possa ter unidade latino-americana e começar a fazer os comércios. Olha, para você ter uma ideia, quando a Venezuela estava no Mercosul, o Brasil vendia para a Venezuela, a balança comercial entre o Brasil e a Venezuela era 10 bilhões e meio de dólares. 10 bilhões e meio. a gente comprava da Venezuela a energia e vendia os produtos agrícolas, os produtos industrializados na Venezuela. Com essa bobagem que fizeram de excluir a Venezuela, hoje, o Brasil só compra a energia da Venezuela. nós deixamos de vender 10 bilhões e pagamos 500 bilhões de anos pela energia para abastecer Manaus e abastecer Rondônia. Agora, que política é essa? Agora, está restabelecendo devagarinho, devagarinho, e vocês viram o que a Venezuela fez na crise de Manaus do oxigênio. O único país que socorreu imediatamente, o governo não queria, não quero saber se o governo quer, tem gente morrendo, eu vou mandar, eu tenho oxigênio aqui, eu vou mandar para Manaus. e assim foi feito. E o governo nunca agradeceu, mas eu quero agradecer os venezuelanos por essa atitude de solidariedade. Então, o Mercosul, ele tem que ser fortalecido. Nós temos, ninguém vive feliz se o seu vizinho está em desgraça. Nós somos um latino-americano. A unidade da América Latina é fundamental. Então, não há, nós não podemos, tem muita coisa que nós podemos fazer na Bolívia, fazer na Argentina, fazer no Paraguai, não precisa trazer empresas da Europa nem dos Estados Unidos. Tem muita coisa que os bolivianos, os argentinos, os silenos, os uruguaios podem fazer aqui no Brasil. O que é que nós temos que trazer de outros lugares? É integração. O mundo é integração. Eu quero entrar num assunto aqui que é interessante, porque você, há pouco tempo aqui na live, você falou sobre fake news, e assim, o PT durante um tempo, o partido como um todo e você e alguns vários companheiros foram vítimas pesadas de fake news, como por exemplo naquela ação do Mensalão e tudo mais. E hoje a gente vê um cenário, parece que um cenário que é diferente, que mostra que está tudo caindo por terra, as acusações, e o PT parece que está com essa vinda do Lula, essa volta do Lula, que sofreu também com essas fake news, está voltando a ser um partido querido, e voltando, ele continua a ser o partido mais querido. Como é que você enxerga esses dois momentos? O PT tem que agradecer o povo brasileiro, porque tudo que aconteceu com o Lula, com o PT, com a Dilma, lá, aquele processo do Mensalão, hoje o PT é o partido mais querido do Brasil. O PT tem na última pesquisa que foi feita, que é a Folha de São Paulo, foi publicada, tem outras pesquisas feitas, mas não são publicadas, então você não pode falar. Não está publicada, não está oficializada. Folha de São Paulo, no final do ano, fez uma pergunta, qual o partido mais querido do Brasil, qual o partido de sua preferência? 28% da população apontou o PT, 2% apontou o PSDB, 2% apontou o MDB e 1% o PSL. Então, o partido e a sua liderança máxima está liderando as pesquisas com mais de 40% nas pesquisas. Quando é pesquisa por telefone é 40%, quando é pesquisa presencial é 45% em média. a população brasileira tem uma sintonia com o PT. O PT não é diferente da população, nós sofremos muitos ataques. No Mensalão teve aquela mentira do Roberto Jefferson e eu falo para as pessoas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito importante que foi muito cética na época do Mensalão, minha amiga, mas ficou, distanciou. Ela só veio falar comigo agora, está escrevendo um livro. Ela falou, me conta esse negócio do Mensalão, foi muito simples. Ela falou, como é que você vai me tranquilizar? Eu vou tranquilizar. O Mensalão nós fomos acusados por uma coisa que nós não fizemos, foi compra de deputado. Eu fui condenado a oito anos e dez meses, o Zé de Seu dez anos, o Gênero em oito anos, o João Paulo e outros, e outros, e outros. nós não tivemos, nós não tivemos, nas oitocentas, nas oitocentas, seiscentas, quatrocentos e treze, oitiva, não teve uma denúncia de alguém que falou assim, comprou o voto, inclusive o delator, o Roberto Gênero, naquela época não era delator, não era outro nome. Ele não, não é perante ao homem da capa preta, o senhor Roberto Gênero, perante ao juiz, designado pelo STF para fazer oitiva dele, falou assim, não, não, no caso do PTB, ele não teve compra de voto, foi para pagar dívidas de campanha. Então, nós somos, aquilo que nós fizemos, que foi pagar dívida de campanha do PT e dos aliados, que era por isso que eu chamava dinheiro não contabilizado, que é diferente do Caixa 2, porque tinha origem o dinheiro, nós pegamos o dinheiro emprestado e já tinha fechado as contas dos candidatos, 2002 e 2004, no caso dos prefeitos, para pagar as suas despesas de campanha. Então, o dinheiro era não contabilizado, porque tinha origem, a origem saía do banco e ia e pagava as pessoas. Qual que era o erro ali? É que as contas que as pessoas estavam sendo pagas não estavam registradas no cartório eleitoral ou no TRE, no caso de deputado e governador. Então, foi esse o erro. Nós vimos um erro contado. E nós fomos condenados. Por isso, não tinha denúncia, que isso é uma denúncia eleitoral. E nós fomos para o criminal pagando, que nós tínhamos comprado deputado, eu levei canas, ele disse, eu levou canas, canas do bom, você vê, mostra não, é uma cadeia. Depois disso, então, tudo para o manchete de jornal. O Joaquim Barbosa, que está querendo voltar agora para a política, está leve, livre e solto, deu uma entrevista ontem, não tinha uma prova. a Polícia Federal fez um inquérito de mais de 8 mil páginas. O Joaquim Barbosa desprezou esse inquérito. Então, nós não, não tinha todas, busca e apreensão, todas, escuta telefônica, escuta de, quebra de sigilo, telemática, chamou hoje, não importa, e-mail, etc, etc. Não tem uma denúncia, não tem uma comprovação de compra de voto. nada bom na conta do Dilúvio Soares. E eu fui condenado. E no meu salão, três coisas que é importante dizer, não teve, três, não teve dinheiro público, não teve enriquecimento ilícito e não teve compra de deputado. E mesmo assim, eu fui condenado a 8 anos, é de seu a 10 e outros e outros. Então, eles fizeram a condenação por manchete de jornal. Até teve um ministro que na época da aceitação da denúncia, que a denúncia foi registrada e aceita pelo STF, nós votamos com a faca no pescoço. Porque a Globo fez uma sacanagem lá do computador de dois ministros, deu aquela confusão toda. Então, nós fomos condenados. Depois, começaram a condenar o Lula. Lá em 82, 2010, 2009, fizeram a manchete de jornal que o Lula tinha um apartamento em Guarujá. E começaram a martelar isso. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando vem a Lava Jato, o Lula tem um triplex. Ganhou o triplex. É corrupção ativa. É corrupção passiva. Aí vai no sítio, que ele foi quatro, cinco vezes lá. Não, o sítio é do Lula. Mete uma condenação do sítio, mete uma condenação e abre N processos. Eu tenho, tinha 43 processos de tudo isso, das penas que eu já paguei. e ainda me sobra 37. Mas já está bom, já eliminei alguns. E estamos ganhando. Embora, fiquei lá em Curitiba dois anos na tranca, junto com o Vacari, junto com o André, junto com o outro, o Zé de Silva e outros companheiros. Mas uma injustiça tão grande que é o chamado, essa artimanha jurídica chamada Lofé, essa mentira que foi a Lava Jato, esses promotores e alguns agentes da Polícia Federal que fizeram mentira contra o Lula, contra todos nós. E hoje, o STF reconhece que contra o Lula, não nada pesa contra o Lula. Lula é inocente. O STF deu inocência para o Lula e ainda mostrou esse juiz que condenou o Lula é um juiz parcial, juiz corrupto. Ele sabia que a vara dele não podia julgar o Lula, julgou. Ele sabia que o Lula não tinha, não poderia condenar, ele condenou. E foi tudo provado. Por isso, nós falamos daquele livro, pode baixar na internet o Memorial da Verdade, que mostra passo a passo como o Lula foi condenado. E aí, quando você tem o judiciário, o juiz apitando a favor do seu adversário, não tem como. O juiz não era juiz, ele era parte. Tanto o Moro quanto o Joaquim Barbosa. E agora, eu falar em juiz, eu quero, bora, eu não vi o reto final aí, mas o, quero parabenizar o Palmeiras, mesmo perdendo, foi firme, jogou bem, o segundo tempo eu não pude assistir, mas eu estou vendo ali na televisão que perdeu de 2x1, mas eu quero parabenizar todos os palmeirenses do Brasil inteiro pela fé e pela dignidade do time. O time foi lá e honrou o futebol brasileiro. Uma parte do futebol você ganha, você perde. Infelizmente, o outro time teve, marcou um golo no finalzinho, mas o Palmeiras representou bem o futebol brasileiro, e que alegria do povo. Então, quero parabenizar a todos os palmeirenses por essa chegada à reta final e nos honrou. A camisa verde, branca, honrou o Brasil nessa final do campeonato. E ali, quando, voltando ao Mensalão, voltando à Lava Jato, por que a Lava Jato? Era por quê? Por que fizeram a Lava Jato? para reduzir o salário mínimo, para reduzir a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, para acabar a consciência sem fronteira, para fazer as maldades. Por isso que a caristia está aí. E quem ganha com a caristia? Pouquíssimas pessoas. Tem gente que, no Brasil, dez pessoas dobraram o seu patrimônio. No mundo inteiro, os ricos triplicaram o seu patrimônio. E é bom, Luiz, a gente tem que trabalhar com a ciência. A ciência é fundamental. E tem um escritor francês que escreveu um livro há seis, sete anos atrás, chama Piketty. Ele escreveu um livro Capital do Século XXI. E no livro dele, ele mostra, ele fez uma pesquisa muito profunda, que os ricos estão lá em cima. E os pobres, cá embaixo. O rico está aqui. E cada dia aumenta essa distância. E ele traz um comparativo com a Revolução, que tem que ter a renda maior, tem que aproximar da renda menor. Ou seja, o de baixo tem que crescer e o de cima tem que descer. Por que ele fala isso? Porque, quando teve a Revolução Francesa, a desigualdade de renda era imensa. E o que aconteceu? Toda a família imperial foi para a Gratina. Que esse distanciamento dos ricos com os pobres só vai prejudicar os ricos, vai ter uma revolta. No mundo, não é só no Brasil, não. Não é só na África. Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão para o desespero, vai ser a barbárie. Então, é fundamental que a gente tenha isso como clareza. Por isso que o Lula falou lá na Europa e foi aplaudido de pé na comunidade europeia, no parlamento europeu, que vai fazer o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Nós temos que amenizar a vida, valorizar a vida dos pequenos. E depois você vê, agora, o mês passado, aquele encontro dos barões do dinheiro lá em Davos, um grande empresário chegou lá e falou, eu quero pagar mais imposto. Baseado nesse que o Piquetit está falando. Estou falando há 10, há 6, 7 anos atrás. Porque não pode ter uma empresa tão rica e o povo cada dia ganhando menos. Por que a Ford foi embora do Brasil? Por que a Panasonic foi embora do Brasil? Por que a Sony foi embora do Brasil e várias outras empresas? porque o que está produzindo não tem renda para comprar. Então, não existe não ter renda, não ter trabalho, carteira assinada, garantia, fundo de garantia, direitos trabalhistas. não pode ser o que está hoje. Por isso, nós temos que fazer em 2022, 2 de outubro, baixar todo mundo junto. É uma caminhada. Cada dia conversar com a pessoa, sem ódio no coração, com amor no coração, com solidariedade e trazer, ouvir as pessoas, fazer uma caminhada, olho no olho, ouvir as pessoas, fazer o binômio, rede social que nós estamos fazendo aqui agora e o trabalho de rua, à medida que for possível, para que a gente caminhe e tenha um futuro diferente que nós estamos tendo hoje. Hoje, a juventude, as crianças, não tem futuro nesse processo que nós estamos fazendo de discriminação, de violência. Nós vimos atos de barbaridade a semana passada. Um vizinho branco que assassina um vizinho negro. Um negro que é morto a paulada porque foi cobrar o seu dinheiro informal de trabalho de 200 reais. A vida, como diz a música da minha heroína, Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E o Brasil é composto pela maioria da população negra. E tem muita, tem uma pessoa que falou que ele merecia aquilo que é o presidente da Fundação Pomar, que era vagabundo. Eu não quero entrar em adjetivo, não gosto de adjetivar as pessoas, mas uma pessoa como essa não tem coração. E quem não tem coração não pode estar na política. tem que ter sentimento, tem que ter sangue, o sangue tem que ser junto, o sangue de todos são vermelhos. O meu sangue, o seu sangue, o sangue da indígena, o sangue dos amarelos, das pessoas de origem asiática, o sangue é igual, é vermelho. Então nós, e o sol é para todos. Eu acho essa frase fundamental, o sol é para todos. E nós temos que desmascarar as mentiras, o fake news. lá na minha terra tem um ditado, eu sou de Buriti Alegre, bem pertinho de você aí, não dá 200, dá 200 e poucos quilômetros. Lá em Buriti, minha mãe falava, olha, menino, não mente, mentira tem perna curta. Depois eu fui estudar, estudar, achei aquela frase com outro linguajar, que é a frase do que o Sócrates conversava lá na Grécia, quando ele andava pelas ruas. E as pessoas contavam pela mentira e falavam, não, 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 a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Repetindo, a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Isso que aconteceu no Mensalão, isso que aconteceu na Lava Jato, aconteceu na, na perseguição jurídica e política ao Lula. Eu vejo hoje, desde quando eu vejo a Globo, ela morre de vergonha do que ela fez. Mas não tem condição de fazer autocrítica, porque quem paga os anúncios da Globo são os que estão sendo beneficiados. É os bancos, a grande indústria, as grandes redes de comunicação, esses que estão ganhando rios de dinheiro, rios de dinheiro. Então, mas eles estão percebendo que eles fizeram coisa errada, muito errada. Ao acusar o Lula sem prova, ao me acusar, ao acusar o Zé de Silva, ao acusar o PT, acusar as nossas prefeituras. Agora, mentira não vive o suficiente para envelhecer. E nós temos que fazer a nossa narrativa. Nós temos que conversar com as pessoas, ouvir, ouvir as pessoas para que elas possam entender o que nós estamos falando e o que nós estamos propondo. O que nós estamos propondo está aqui, não está em livro secreto, nada de secreto, está aqui, é um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Um outro mundo é preciso e outro Brasil é necessário, assinado pela Fundação do PT, Fundação do P.C. Abram. Agora, isso vai transformar num plano de governo, onde esse plano de governo será submetido à opinião pública, através de uma candidatura no plano nacional, que o Lula está disposto a ser o candidato. Em plano estadual, em cada lugar, nós vamos discutir quem é o melhor candidato em cada lugar. Leluga, essa semana teve os 42 anos do partido. Eu quero saber da sua visão como um dos fundadores, um dos militantes históricos, que acho que pelos comentários aqui todo mundo gosta de você, gostou da sua luta, tem essa honra, sabe, da sua história. Eu queria saber de você como é que você enxerga esses 42 anos de PT, de lutas, de conquistas, dessas, Léo Ferre vindo em cima, e o PT está, nesses 42 anos, praticamente foi o partido mais querido da história. Como é que você enxerga isso? Primeiro, eu queria que as pessoas que fizeram comentário positivo mandassem comentário para a Globo, para a Bodeirante, para a SBT, porque lá só fala mal de mim. Brincadeira, né? Eu brinco com as pessoas, olha, eu não sou tão bom, inteligente, como minha mãe dizia, mas também não sou tão ruim enquanto a Globo fala. O que acontece? Eu comecei a militar muito jovem, em 75, na comissão, comecei a militar, logo, logo parei na anistia, na comissão da anistia, onde eu conheci uma pessoa muito importante de Goiás, chamada Pedro Wilson Guimarães, que depois virou deputado, virou vereador, prefeito de Goiânia, deputado federal. Todos vocês devem conhecer o Pedro Wilson. Comecei a militar, ele era o coordenador do governo da anistia e eu era a base. Depois veio as greves, veio a formação, nós conseguimos, eu era um militante do CPG, do antigo, hoje se interessa com o antigo CPG, eu, Nisupré, Osmar Magalhães, Creuban, Santa Cabral e outros. Então, nós fizemos aí uma, quase uma revolução na educação de Goiás. Conquista que nós fizemos em 1980, foi derrubada agora, que era a aposentadoria dos professores aos 25 anos, plano de carreira, 40 horas semanais. Então, eles estão querendo derrubar tudo. Mas, o importante é que durante esse período que nós fundamos o PT, nós sofremos, quem que é? A luta de classe. Nós não podemos reclamar da burguesia. Nós temos que conclamar a união dos trabalhadores. Como está lá no manifesto do PT, está no manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engelho. Por quê? Nós temos umas correntes, os trabalhadores unidos, a única coisa que eles perdem é as correntes que estão atreladas aos seus pés. Que é isso lá em 1948. escrito pelo Marx e o Engelho. Hoje, a corrente está aqui, na cabeça das pessoas. É a ideologia catalista. É a ideologia da mais-valia. E quase ninguém mais fala da mais-valia. Hoje, a empresa teve muito lucro. Mas teve lucro à custa do suor e do sangue dos trabalhadores. Então, nós temos que mediar isso. Nós queremos uma sociedade igualitária. Por isso que o PT tem um sonho. Primeiro sonho, agora, a curto prazo, é derrotar o Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo, essa política fascista, nazista que está sendo implementada no Brasil. Política do ódio. No lugar do ódio, nós vamos botar o amor. No lugar da ganância das empresas, dos empresários, nós queremos colocar solidariedade. um partido que defende a igualdade social, um partido que apresenta um plano de industrialização com a indústria limpa, um plano de valorização dos seus produtos da soberania nacional, um partido que consegue, durante os seus 42 anos, sobreviver e crescer. por isso que o PT é um partido bem aceito pela sociedade brasileira. Até mesmo aqueles que não gostam do PT, respeitam o PT, a não ser o que chamam de nome desse fanatismo religioso-político que nós temos no Brasil. Vocês estão vendo aí, ontem saiu no jornal, a Igreja Universal está em dúvida, quem vai apoiar, se apoia o Bolsonaro e se apoia o Lula. E há dois anos atrás, nós éramos um capeta, o demônio. Está vendo o seguinte, que há uma mudança, está havendo uma mudança na sociedade. E as pessoas com o tempo vão vendo, o Lulinha, paz e amor, Lulinha do desenvolvimento social, o Lulinha da minha casa, minha vida, o Lulinha do mais médico, está voltando. O PT é responsável para trazer e chamar os trabalhadores brasileiros a participar da política. Esse é o grande método do PT, não importa se ele é o mais querido ou menos querido, mas a independência de trazer os trabalhadores para a política. Igualzinho, nós estamos fazendo com esse documento. Antigamente, um documento como esse ficava na gaveta das universidades, dos grandes institutos. Hoje, não, todo mundo tem acesso. é só entrar na internet, plano de reconstrução nacional, você baixa no seu computador, no seu zap, onde você quiser. Então, nós temos que divulgar o conhecimento. Então, o partido, só é um partido querido e respeitado pelo mundo inteiro. Vocês viram o nosso representante? Foi em qualquer lugar que vai aplaudindo. Saiu um vídeo que eu vi em espanhol, a companheira Dilma foi na posse da presidente da Chinara Castro, Chinara Castro, não é minha parente, até ficou, eu chamo de Lubsoara de Castro, não é minha parente. A Dilma, quando entrou no estádio, foi aplaudida. Dilma, Brasil, Dilma, Lula, Dilma, Brasil. Então, o Brasil é muito querido e as suas lideranças também. Nós vimos outro dia, olha, se nós estivéssemos em outra sociedade, num outro momento, aquela fala do Barroso tinha que ser investigada. A Dilma não caiu pela pedalada, caiu pela ação da Globo. Ele não falou, mas a ação da Globo que levou o povo às ruas contra a Dilma. Ação dos milionários, daqueles que queriam fazer mutreta no governo. Nós estamos vendo aí as mutretas no orçamento. Se falavam do PT, do tal de mensalão que não existiu, era 30 mil reais. Agora, as emendas é 60, 70 milhões de reais para cada deputado. Na cara dura, tirando o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro, a transparência dos recursos públicos. Então, é isso. O PT nunca escondeu o que fez. podemos ter, com certeza, muitos erros e muito aprendizado. E nós estamos aprendendo com o povo. Nada melhor do que conviver com as pessoas para aprender. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que o PT é um partido querido, os seus dirigentes não têm vergonha de mostrar a cara. Andamos por aí, tudo quanto é lado. Deu ano de metrô, ano de ônibus. Porque aqui em São Paulo eu não pago metrô, porque eu já sou de idade, mais de 65, o ano de metrô, com camiseta do PT, com o círculo do PT, ninguém me enche, sem paciência. E, ao contrário, em cada estação tem uma pessoa que vem falar comigo. Eu já vi o senhor na televisão, eu sou deludor. Ah, eu conheço muito. Antes da pandemia me dava abraço, agora é só assim, um toquinho assim. Agora você não pode ficar. Nós temos que ter cuidado. Mas é assim, nós não podemos nos esconder. Temos que aparecer, temos que estar junto com o povo, conversando, ouvindo. Certo. Companheiro Delubio, eu queria dizer que, assim, agradecer muito, foi muito, muito bom o papo. Foi muito, muito legal. Queria dizer que a Rede Liberdade está de portas abertas, tá? O senhor pode vir a hora que quiser, está convidado de novo. E queria pedir para deixar as considerações finais aí. Não, as minhas considerações finais são simples. Primeiro, nós precisamos amonir o Brasil. Para isso, nós precisamos ganhar a eleição. Tem uma eleição onde tem um governo democrático popular. Esse governo é expresso por esse programa, com muito debate, e um candidato. Esse candidato chama Luiz Inácio. Segundo, nós queremos eleger o Lula, não é só para ele fazer mais e melhor, mas para pacificar o país. para montar que o país, cada microempresário, cada pequeno empreendedor, tenha condição de fazer avançar o seu empreendimento. Para que cada trabalhador do Brasil tenha carteira assinada. Para que cada família tenha acompanhamento médico e, se necessário, os remédios necessários. Para que cada menino, cada menina desse país, cada jovem tenha uma escola de alta qualidade. E que os velhos, como eu e outros, tenham uma aposentadoria digna. E que ninguém precisa dormir debaixo de ponte. É por isso que nós queremos construir esse Brasil e que o Brasil seja soberano, respeitado. Nós não queremos massacrar ninguém, nenhum vizinho pequeno e também não queremos ser massacrado nos países mais ricos que o Brasil. Soberania, igualdade social, e eu quero conclamar a todos, para a gente fazer essa corrente, em 2 de outubro, todo mundo junto, o Tribunal Popular vai julgar o Brasil, vai julgar essa política nefasta, vai julgar esse governo genocida, esse maledito do governo. Estou vendo aí a moça do Ceará, aí nessa região tem uma palavra que eu gosto muito, quando morei na Paraíba, em 76, chamado vamos botar essa alma cebosa lá no pulgatório, nem para o inferno vai. Então, nós temos que tirar essas almas cebosas e colocar a transparência e a luz para todos, luz para todos e para todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado também a Ludmilla, esqueci de falar aqui. Ela que nos organiza, tá bom? É verdade. Um grande abraço, obrigado. Abraço, Lúcio. A moça do Ceará mandou um abraço para ela, muito simpática. Tá bom? Um grande abraço.